Boa tarde, então esta é a aula de número 7 do curso de métodos computacionais de otimização e a gente continua a análise de convergência do método do gradiente. Então, lembrando, o problema é minimizar f de x sujeito a nada, digamos, xmrn, se vocês querem, e a f é uma função de rnr, de classe c1. E o método proposto é começar com x0 na rn e xk mais 1 igual a xk menos alfa k gradiente de f em xk e alfa k escolhido como a minimização unidimensional exacta ou b, regra de armigio ou c, passo constante Neste caso, de passo constante, a gente já vai dizer qual é nós tomamos um passo constante alfa barra menor que 2 vezes 1 menos sigma sobre L onde L é a constante de Lipschitz não da função mas de gradiente de f em xk Neste caso, temos que supor que a função é Lipschitz Bem, então qual é o resultado que temos para este método? então, o resultado é que se a sequência xk tem pontos de acumulação eles são estacionários ou seja o radiente de f em qualquer desses pontos é zero e se existem pontos de acumulação ou f é limitada inferiormente então então o limite do gradiente de f em xk quando K tende infinito é zero observe que são duas afirmações relativamente independentes no sentido que aqui está dizendo que se há pontos de acumulação o gradiente de F no ponto de acumulação é zero mas isso naturalmente implica que o gradiente de F ao longo da subsequência que converge esse ponto de acumulação vai para zero mas não diria nada sobre os outros termos de sequência, aqui está dizendo que sim e além disso o limite do gradiente de F em toda sequência é zero mesmo não havendo ponto de acumulação mas se a F é ilimitada inferiormente nesse caso podemos estar em uma situação em que talvez não há solução mas nós vamos ficar para cá suficientemente grande com um ponto onde o gradiente é muito próximo a zero o qual em algum sentido indica que isso é uma espécie de aproximação da solução então eu enfatizo novamente a fraqueza relativa deste resultado nós não estamos assegurando que a solução vai ser convergente se ela tem ponto de acumulação então aí sim sabemos que os pontos de acumulação são pontos estacionários mas novamente dizer que um ponto estacionário não quer dizer nem sequer que seja um minimizador local poderia ser um ponto de cela e mesmo se ele for um minimizador local isso não indica que vai ser um minimizador global ou seja nós o máximo que temos quando a sequência tem ponto de acumulação é que chegamos perto de um ponto que é um bom candidato a ser um minimizador local só isso por outra parte este resultado tem digamos uma qualidade boa se comparada com outros métodos que vamos ver depois e que a convergência é global isso significa que este resultado vale para qualquer ponto inicial x zero posteriormente nós vamos analisar alguns algoritmos até melhores de certa forma que o método gradiente mas para os quais teremos em princípio pelo menos para o algoritmo originário somente resultado de convergência local ou seja a sequência o ponto limite da sequência o ponto acumulação etc vai ter propriedades boas vai ser por exemplo o ponto estacionário se eu começo suficientemente próximo a uma solução isso é um resultado muito limitativo de certa forma porque em geral não posso saber se o ponto como tomar um ponto inicial suficientemente próximo a solução se o ponto está suficientemente próximo a solução é quase uma solução e se eu tenho quase uma solução nem vale a pena rodar um algoritmo depois vamos discutir porque mesmo assim resultados de convergência global são importantes e úteis mas certamente o resultado global é melhor e nós aqui temos um resultado global bem então este resultado nós afirmamos que vale só estas três opções para calcular o tamanho do passo alfa K e agora no entanto mesmo assim nós vamos considerar além disso duas situações a situação em que a função tem gradiente Lipschitz que é um pouco mais do que está se pedindo aqui aqui nós estamos dizendo que a função é continuamente diferenciável mas continuamente diferenciável significa que o gradiente existe contínuo mas nem toda função contínua é Lipschitz contínua bom sob a hipótese do gradiente ser Lipschitz contínua a demonstração é um pouco mais simples e foi a que nós vimos na aula passada e é digamos a vantagem de termos um gradiente Lipschitz é que nesse caso nós sabemos que nós temos um bom limitante inferior para os valores do passo para os quais digamos o decréscimo da função objetivo é suficiente para assegurar a convergência de fato por exemplo para qualquer passo constante menor que este valor dois menos sigma sobre L L é a constante de Lipschitz bom nós sabemos para qualquer passo constante ou nós temos com a convergência de fato e a prova é bastante simples porque o tipo de argumento que usamos é que nós conseguimos resultados de tipo de que f de xk menos f de xk mais 1 é maior ou igual que alfa k aproximadamente algo desse tipo se nós sabemos temos um limitante inferior para alfa k a diferença de integrados consecutivos nós sabemos que vai ir para zero porque ou bem bom digamos é fácil ver que isso vai ter que ir para zero logo perdão aqui falta a norma logo este produto vai para zero se os alfa k estão limitados inferiormente por alguma constante por exemplo algo do tipo alfa chapéu alfa barra então isto tem que ir para zero e isso que nós queremos porque como f é contínua havendo pontos de acumulação então tomando o limite ao longo da sua sequência nós chegamos à conclusão de que o gradiente de f no ponto de acumulação é zero este argumento acaba servindo para a regla de armígio para a minimização exacta também porque digamos que a diferença obtida com minimização exacta é maior ou igual que a diferença com regla de armígio se a diferença com regla de armígio satisfaz isto então também vai satisfazer para a diferença com minimização exacta que é maior e que também vai a zero porque a função é decrescente então também teremos o mesmo resultado e no caso do passo constante bom também porque nesse caso o passo é constante agora a prova fica mais complicada e é a que eu vou fazer agora se nós não estamos supondo que o gradiente é elipsis porque nesse caso bem temos que considerar também a possibilidade de que alguma subsequência do salfa K ou melhor dizendo que a subsequência que converge ao ponto de acumulação que nós queremos que é um ponto estacionário a subsequência do salfa K é a que está indo para zero então poderia acontecer o salfa K está indo para zero mas não esta parte e então o gradiente e o gradiente de F ao longo da subsequência poderia estar indo a um ponto que dizer o gradiente de F ao longo da subsequência poderia estar indo a um vector com norma não zero e isso esse ponto não seria estacionário então nós temos que fazer uma análise separada e essa dificuldade quando não temos a constante de Lipsis para a alternativa em que os passos alfa K esteja indo a zero pelo menos ao longo de alguma subsequência que na verdade intuitivamente essa é a situação complicada porque se os passos estão indo para zero muito rapidamente a sequência avança muito devagar e poderia parar antes de chegar a um ponto estacionário ou seja todas estas regras que nós consideramos aqui de alguma forma estão nos salvaguardando da situação em que temos passos tão pequenos que não são suficientes para levar a sequência até o minimizador no caso da regra de Armillo essa garantia está implícita no momento em que nós escolhemos como passo o primeiro valor de essa subsequência alfa Chapeu alfa barra teta alfa barra teta quadro alfa barra teta quadro alfa barra a primeira vez que isso fica por baixo de uma certa semirreta o valor da função nesse ponto mas a primeira vez não uma vez qualquer isso diz que nós não poderemos ir a valores de alfa K excessivamente pequenos e precisamente então a diferença da demonstração é que nós aqui vamos ter que invocar esse fato não somente que o alfa K é um valor de alfa que satisfaz a desigualdade de Armillo senão que é o primeiro valor que satisfaz a desigualdade de Armillo essa é a regra bom então agora vamos aprovar isso a prova no caso Lipschitz a gente já fez e agora vamos fazer a prova no caso geral bem então o resultado este e bem outra vez vamos deveríamos considerar o caso ABC o caso C de passo constante não vai entrar na análise agora porque precisamente no caso do passo constante nós só podemos assegurar um passo constante eficiente quando temos a constante de Elipschitz não temos esse valor então aqui não temos a priori nenhum valor constante que possa servir para todas as interações logo este teorema vale só digamos com alfa K escolhido segundo A ou B não C novamente o caso de passo constante o caso perdão de minimização unidimensional exata bem então outra vez tomamos x til k o passo armígio a partir de x k x til k mais 1 digamos x k mais 1 vai ser o passo com minimização exata x til k mais 1 o passo usando armígio agora como a minimização é exata nós sabemos que f de x k menos f de x k mais 1 é maior ou igual que f de x til perdão de x k menos f de x til k mais 1 e então a gente pode reduzir esse caso ao caso de armígio porque aqui sim vamos aqui virá o alfa k etc então se isto vai para zero e nós sabemos que isto vai ter que ir para zero pelo argumento já dado do decréscimo funcional então nós podemos ver que isto vai ir para zero e estamos no caso armígio basta tratar o caso armígio agora então a se reduz a b bem então agora temos que provar b ou seja armígio então b prova primeiro caso se existe algum alfa chapéu tal tal que alfa k é maior ou igual que alfa chapéu para todo k bem então fazemos exatamente o mesmo raciocínio que fizemos para o caso de gradiente Lipschitz porque nesse caso nós sabíamos que existe o tal alfa chapéu e já analisamos o caso e basicamente nós iríamos ter uma desigualdade deste tipo com alguma constante por aqui aqui já uma constante igual alfa chapéu e então se isto vai zero o gradiente vai a zero ao longo de uma subsequência ou bem então agora nós consideramos o caso em que existe uma subsequência do salfa k que vai para zero mas antes de tomar essa subsequência lembremos que aqui estamos fazendo a hipótese para ver que os pontos de acumulação são estacionários que xk tem pontos de acumulação ou seja então suponhamos que o gradiente de f que xjk é uma subsequência de xk que converge a x barra que é um ponto de acumulação agora sim então se esta se a subsequência alfa jk é maior ou igual que o alfa jp pronto estamos neste caso e como já falamos este caso se reduz ao teorema anterior com este argumento bem se isso não é verdade quer dizer que existe uma subsequência aos alfa jk que eu vou continuar chamando de alfa jk que vai a zero ou seja alfa jk vai a zero e x jk vai a x barra e eu quero provar que x barra é estacionário bem mas agora o que eu estou dizendo é o seguinte lembremos como se escolhe o alfa jk qualquer a gente começava na verdade este alfa chapéu é melhor chamar de outro lado por exemplo alfa til porque alfa chapéu nós estamos chamando ao primeiro passo que a gente tenta na busca armilho então lembremos que os passos que a gente tenta a gente começa com alfa chapéu depois faz alfa chapéu vezes teta depois alfa chapéu vezes teta quadrado e assim seguindo então como em todos os passos a gente começa com alfa chapéu a gente começa com alfa chapéu se os alfa jk está indo para zero quer dizer que a partir de algum momento os alfa jk não são iguais alfa chapéu o ser o primeiro passo fracassa e nós entramos realmente na tal busca de armilho mas se nós entramos na busca de armilho quer dizer que nós avançamos nesta busca interna de aqui e aqui até que pela primeira vez se satisfaz uma desigualdade mas isso mesmo quer dizer que na tentativa anterior não se satisfazia a desigualdade agora se eu acabei com alfa jk qual era a tentativa anterior? era alfa jk dividido teta ao multiplicar mais uma vez por teta conseguiu alfa jk para esse valor de alfa alfa jk dividido por teta a desigualdade de armilho não vale caso contrário nós teríamos escolhido alfa jk sobre teta como valor do passo porque a regra de armilho diz que tem que parar a primeira vez que se satisfaz a desigualdade logo se ela não se satisfaz em alfa chapéu é porque eu parei num momento tal que para o valor imediatamente anterior a desigualdade não se satisfazia se não se satisfazia isso quer dizer que f de xjk menos alfa jk sobre teta gradiente de f en xjk é maior que f de xjk menos sigma outra vez o valor de alfa que neste caso alfa jk sobre teta pela norma ao quadrado do gradiente de f no ponto xjk bom chamemos a este valor alfa linha jk sobre teta como alfa jk sobre teta vezes eu vou chamar alfa linha jk a alfa jk sobre teta vezes o gradiente en xjk então nós vamos reescrever não aqui esta expressão da forma f de xjk menos alfa til jk vezes o gradiente de f en xjk dividido pela norma o gradiente de f en xjk menos f de xjk isto teria que ser maior ou igual que esta expressão mas eu vou passar o alfa til jk dividindo alfa linha jk alfa linha jk alfa linha jk e isto vai ser maior ou igual que sigma um e aqui eu vou ter só um gradiente porque o outro em vez do quadrado temos simplesmente isso o outro ficou aqui isso foi para tomar agora uma direção de norma 1 nós sempre podemos fazer isso modificar o alfa para que a direção seja sempre de norma 1 o qual de certa forma facilita os cálculos bem mas então isto que nós temos aqui é o quociente incrementado para a função ficar ou seja se eu chamava fica de alfa f de xk menos alfa e aqui nós tomamos como direção a direção de k onde mas estamos conseguindo aqui de k como gradiente de f xk normalizado isto seria na verdade de jk jk então se nós tomamos essa função fica de alfa esta expressão que está aqui pode ser descrito como fica fica o fi jk de alfa linha jk menos fi jk de zero dividido alfa linha jk e nós sabemos que isto é maior ou igual que sigma vezes o gradiente de f no ponto jk bom se agora eu tomo o limite digamos quando k vai para infinito bem alfa linha jk está indo para zero porque estamos supondo que alfa jk vai para zero o gradiente nós já sabemos que é limitado o gradiente de f jk é limitado porque o gradiente se converge o gradiente de f x jk converge o gradiente de f em norma em x barra porque a sequência de x jk vai x barra então isto está limitado o alfa jk bom para zero então o limite aqui quando k vai para infinito é o mesmo que o fi linha derivada de fi jk é zero mais digamos que eu não quero ainda tomar o limite sino simplesmente vou dizer que pela teorema fundamental de cálculo ou teorema do valor intermediário esta expressão aqui é igual a fi linha jk num ponto alfa estrela jk onde alfa estrela jk está entre zero e alfa linha jk bem mas agora se eu avalio a filinha jk segundo esta expressão isso vai ser o gradiente de f em si jk menos alfa estrela jk de jk transposto vezes a derivada que está aqui adentro com respeito a alfa e isso é o de jk e esta expressão então é maior ou igual que sigma pelo gradiente de alfa em jk é norma bem mas agora que acontece quando faço jk ir para zero bem xjk vai para x barra djk bem esta é uma sequência limitada porque a norma de dk para todo k é 1 então o gradiente de f em xjk menos tudo isso quando como o salfa jk estrela vai para zero porque o salfa linha jk vai para zero porque o salfa jk vai para zero então isto vai para o gradiente de f em xk vezes bom e agora o que acontece com o djk pela definição ao longo da sequência xjk o numerador vai para o gradiente de f em x til k e o denominador vai para a norma do gradiente de f em x til k mas isto é simplesmente o quadrado da norma dividido pela norma a norma do gradiente de f perdão isto é x barra x barra x barra x barra x barra e isto tem que ser maior ou igual que menos por aqui temos um menos que na verdade está aqui e este menos ven de derivar respecto de alfa aqui menos o gradiente de f em x x barra é maior ou igual que sigma e isto vai também ao gradiente de f em x barra desde aqui sai na verdade vamos começar de novo desde aqui perdão aqui quando passe dividindo tinha este menos aí na temos este menos aqui temos um menos aqui e aqui não temos nenhum menos aqui temos menos e aqui 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 e também pois que temos aqui este menos bom agora sim multiplicando por menos um estas desigualdades se altera e sustraindo aqui nós concluímos que um menos sigma gradiente de f em x barra en norma é menor ou igual que zero e como sigma que esse sigma era o parámetro de armillo foi tomado entre zero e um concluímos que o gradiente de f em x barra é menor ou igual que zero mas como a norma do gradiente é um número positivo se conclui que o gradiente de f em x barra em norma é zero e portanto f de x barra gradiente de f em x barra é zero que é o que queríamos provar aqui se completa a prova bem como eu disse no caso em que usamos minimização unidimensional exacta se reduz a este caso e em ambos casos concluímos que os pontos de acumulação são pontos estacionários o fato de que o limite da sequência dos gradientes das normas dos gradientes é zero para toda sequência e mesmo quando não há pontos estacionários mais a f limitada inferiormente se prova exatamente igual que como no caso do gradiente elípsis porque para essa parte da demonstração não precisamos já a questão dos alfacás desaparece digamos e então a prova anterior ainda vale bem então isto completa análise de convergência no caso geral caso geral estamos referindo aqui não estamos pedindo nenhuma hipótese além da função ser de classe C1 poderíamos dizer que um caso particular foi estudado anteriormente que quando o caso é o gradiente elípsis e daqui a pouco vamos ver outro caso particular que é o caso em que a f é convexa mas no caso geral este é o resultado e esta é a prova de convergência o método gradiente bem então mais uma vez enfatizo as limitações do resultado não estamos provando que a sequência xk converge pode não convergir de fato há exemplos onde existem minimizadores e a sequência não converge de fato tem infinitos pontos de acumulação os contra-exemplos são complicados mas é possível provar isso mesmo quando temos ponto de acumulação não podemos assegurar que ele é único ou seja pode haver ponto de acumulação sem convergência de toda sequência ou seja o ponto de acumulação não ser únicos mas eles não podemos nem dizer que eles são soluções ao problema nem sequer soluções locales poderiam ser pontos de selas efetivamente é fácil ver por exemplo que se você toma uma função tipo x ao cubo ou digamos norma de x ao cubo não norma x ao cubo não é interessante mas digamos uma função cúbica com ponto de selas digamos em dimensão uma situação assim só que neste caso bom mas digamos se você tentasse aplicar o método gradiente nesta situação você poderia ir perfeitamente a parar neste ponto que não é um minimizador sem um ponto de selas isso aí bem agora essas limitações são lamentáveis mas neste caso geral são inevitáveis há uma questão só que pode ser contornada uma limitação que pode ser contornada de uma forma relativamente simples que é a questão da existência ou não dos pontos de acumulação digamos lembremos que FL de alfa é o conjunto do x nRN com f de x menor ou igual que alfa e o LF de f em x zero portanto seria o conjunto de x com f de x menor ou igual que f de x zero então a primeira observação é que como a sequência dos valores funcionais é decrescente e isto vale não só para o método gradiente sino para qualquer método de decida ou seja se usamos método de decida x k toda a sequência x k está contida no conjunto de nível asociado ao primeiro valor funcional por tanto se o conjunto de nível associado com x zero é limitado bom ele é fechado porque a função é contínua se ele é limitado ele é compacto e por um teorema básico de topologia chamado teorema se uma sequência de pontos na rena está contida no conjunto compacto ela tem pontos de acumulação então nesse caso supondo que eu começo a sequência num ponto cujo conjunto de nível associado para a função f é limitado pronto aí sim tenho ponto de acumulação então tenho certeza que a sequência vai alguma subsequência ou melhor dizendo todas as subsequências convergentes convergirão a um ponto estacionário usando o teorema anterior também a gente pode ver isso de outra forma se eu posso tenho certas informações sobre a função f se eu consigo identificar algum conjunto de nível limitado bom então escolha o x0 nesse conjunto de nível neste caso a gente poderia dizer que o resultado não é tão global quanto foi anunciado não todo x0 é bom para termos certeza que há pontos de acumulação nós teremos que começar num conjunto de nível limitado digamos que se a gente tem uma função deste tipo bom a conjuntos de nível por exemplo asociados com este valor que são ilimitados mas aqui nós temos um conjunto de nível limitado então se eu começo neste intervalo isto seria um caso unidimensionado bom aí então escolho x0 aqui a coisa vai vir bem se escolho x0 aqui fora então aí não sabemos não podemos ter certeza de que verá ponto de acumulação a sequência por exemplo se aqui a função continua assim começando aqui por exemplo neste ponto eu poderia estar indo para lá e aí vai ir mais mas se eu começo com um ponto neste segmento como os valores funcionais vai ir descendo toda a sequência vai estar contida neste segmento e haverá ponto de acumulação bem então inicializar a sequência num conjunto de nível limitado quando possível bom nos coloca numa situação mais desejável porque nesse caso está assegurada a existência de ponto de acumulação agora outra hipótese que melhora a situação e muito mais do que isso e ainda mais ainda do que supor que o gradiente é Lipschitz é supor que a função é convexa quando a função é convexa a situação do ponto de vista da análise de convergência é diríamos assim tão boa quanto possível isso significa o seguinte se a função é convexa e tem minimizadores então começando em qualquer ponto x0 a sequência inteira converge a um minimizador parte disso se consegue pela propriedade básica das funções convexas em que todo ponto estacionário é minimizador global então digamos que ao supor que a função é convexa bem diríamos que vão acontecer duas coisas a primeira é que havendo solução a sequência vai convergir a um ponto estacionário diretamente não existe a possibilidade da sequência ser limitada e toda sequência converge a um ponto estacionário por outra parte sendo a função convexa os pontos estacionários são minimizadores e são minimizadores globais aí digamos essa segunda parte já não depende do algoritmo da sequência ligada pelo algoritmo senão as propriedades da função convexa em geral mas então juntando essas duas coisas digamos melhora no comportamento da sequência quando a função é convexa e melhora propriedades dos pontos estacionários quando a função é convexa e então agora vamos provar o teorema de convergência do método gradiente para funções convexa e este sim é um teorema digamos realmente bom mas é claro que supor que a função é convexa é uma hipótese bastante forte no mundo real digamos muitas das funções que a gente quer minimizar não são convexas mas bom então f de classe c1 mas não pedimos gradiente Lipschitz convexa convexa e f tem minimizadores então usamos armillo regra de armillo mas com uma esta é uma pequena exigência extra com alfa chapéu menor que 1 ou seja o passo inicial é sempre menor que 1 isso bem é uma se se quer uma limitação do teorema mas não é muito grave digamos na maior parte dos casos a gente vai estar tomando passos menores que 1 de qualquer jeito então a conclusão é existe o limite x estrela limite quando k vai infinito de xk que chamaremos x estrela e x estrela é minimizador de f é solução solução do meu problema de minimização bem então prova seja x barra ou minimizador digamos não estamos pedindo que a função tenha um único minimizador fusões convexas podem ter muitos minimizadores por exemplo uma função assim o teorema assegura que um deles será o limite da sequência mas aqui nós não sabemos qual é o limite da sequência tomamos um minimizador qualquer x barra que poderá ou não ser a posteriori o limite da sequência então pela definição pela regra de armígio lembremos que estamos usando a regra de armígio f de xk menos f de xk mais 1 é maior ou igual que sigma alfa k vezes o gradiente de f de xk ao quadrado agora eu vou sumar estas desigualdades com i entre 0 e k mais 1 ou seja eu vou considerar o somatório desde i igual a 0 até k menos 1 de f de x i menos f de x i mais 1 e isso será maior ou igual que sigma vezes o somatório de alfa i gradiente de f em x i quadrado de 0 até k menos 1 mas que é isto? isto é uma chamada soma telescópica os termos vão se cancelando porque aqui começo f de x 0 menos f de x 1 mais f de x 1 menos f de x 2 mais f de x 2 menos f de x 3 então todos os intermédios se cancelam e esta expressão é simplesmente f de x 0 menos f de x k então dividindo ambos lados por sigma nós concluímos que o somatório que o somatório de i igual a 0 até k menos 1 de alfa i gradiente de f em x i é menor ou igual que f de x 0 menos f de x k dividido por sigma dividido por sigma mas isto pela suaveza é menor ou igual que f de x 0 menos f de x dividido por sigma porque x é um minimizador entende-se um minimizador global e portanto f de x k é maior ou igual que f de x 0 como aqui o f de x k só está substraindo obtemos esta desigualdade e nós observamos que este termo que aparece a direita é uma constante aí não aparece k é simplesmente a diferença entre o valor no ponto inicial o mínimo da função e dividido pela constante sigma como nós temos este resultado nós podemos passar do lado esquerdo ao limite quando k tem infinito que seria a soma da série então vai ser esta esta série é convergente e se a série é convergente o termo geral vai a 0 esse é um resultado básico do cálculo bem mas agora eu vou fazer outra conta nós deixamos isso aí porque isto vamos usar daqui a pouco então este é um resultado que esta série é convergente podemos escrever aqui que o limite o k tem infinito quando se vocês quiserem k tem infinito de alfa k que se o gradiente de alfa é 0 como já vimos isso não ajuda tanto assim no sentido que se o produto vai a 0 poderia ser que o salva acaba para 0 mas não o gradiente mas ainda temos que fazer que fazer outro cálculo e este outro cálculo é um cálculo que se faz com muita frecuencia no análise de algoritmos para funções convexas e o seguinte outra vez pegamos este x barra que é uma solução nós vamos ver como se comporta a sequência em termos da distância a uma solução dada vamos ver que de certa forma nós vamos ter um decréscimo agora não dos valores funcionais mas da distância da sequência xk a soluções isto é bem diferente porque agora vamos estar trabalhando não com os valores funcionais que são uma sequência de números reais mas com a sequência de pontos xk que é uma sequência de pontos em ARN então nós fazemos a seguinte questão olhamos o quadrado de distância de xk mais 1 a uma solução x barra digamos e queremos comparar com a distância de xk a solução x barra e nós votaríamos que xk mais 1 estivesse mais próxima da solução que xk é claro é claro que não necessariamente a sequência vai converger a xk a x barra x barra é uma solução qualquer então certamente se temos um conjunto de soluções que não é um conjunto unitário haverá soluções as quais a sequência não converge mas pelo menos a distância talvez diminua então a gente o que faz é sumar e sustrair xk e aqui expandimos esse quadrado nós teremos xk menos x barra ao quadrado mais duas vezes xk mais 1 menos xk xk menos x barra transposto xk menos x barra mais xk mais 1 menos xk ao quadrado mas agora lembremos que a sequência que estamos usando é pela definição do método xk mais 1 igual a xk menos alfa k gradiente de defesa xk então xk mais 1 menos xk menos alfa k gradiente de defesa xk então sustituimos e isto é xk menos x barra ao quadrado menos 2 gradiente de defesa xk transposto alfa k xk menos x barra mais mais e aqui temos alfa k quadrado gradiente de defesa xk quadrado quadrado bem agora o interessante é que nós podemos melhorar este pedaço ou melhor ou melhor dixendo até isto gradiente de defesa xk transposto xk menos xk menos x barra porque pela desigualdade do gradiente o gradiente de defesa xk transposto xk menos x barra é maior ou igual que f de xk menos f de x barra esta propriedade que para uma função convexa a função fica por baixo do arco é a chamada desigualdade do gradiente usando esta propriedade nós temos que isto aqui é menor ou igual que xk menos x barra quadrado agora bem vou colocar este termo mas agora vou usar esta hipótese um pouco estranha mas que nós admitimos de que o passo inicial e eu vou poder substituir este alfa k quadrado por alfa k também poderia substituir eu por 1 mas isso não é bom para a prova mas por alfa k sim gradiente de defesa xk quadrado e agora este termo eu vou substituir pelo termo 2 alfa k e agora faço a sustituição como aqui temos um menos a desigualdade a desigualdade não perdão aqui temos um mais não aqui temos na verdade um menos porque xk mais um menos xk é menos o gradiente de f xk então precisamente como temos um menos aqui temos que invertir a desigualdade multiplicando menos menos e então vamos ter menos 2 alfa k f de xk menos f de x barra e esse truque é porque eu quero aqui alfa k dos dois lados mas agora ter passado aqui a f de xk menos f de x barra porque ajudou porque me permite me librar deste termo porque como x barra é um minimizador f de xk menos f de x barra é positivo isto é pelo menos maior ou igual que zero portanto todo este termo é negativo e eu posso dizer agora sim que eu tenho xk isso é menor ou igual que xk menos x barra ao quadrado mais alfa k gradiente de f em xk ao quadrado bem então o que eu tirei de aqui é que a norma ou seja a distância o quadrado da distância de xk mais um a x barra menos o quadrado da distância de xk a x barra é menor ou igual que alfa k gradiente de f en xk gradiente de f en xk norma bem agora eu posso outra vez sumar estas inequações digamos que para sumar eu vou sustituir k por i e sumando desde i igual zero até k menos um como fizemos antes x i mais um menos x barra ao quadrado menos x i menos x barra ao quadrado é menor ou igual que o somatorio desde i igual zero até k menos um de alfa i gradiente de f en xc ao quadrado mas então esta também é uma soma telescópica eu vou ficar com o último termo xk menos x barra ao quadrado menos o primeiro x zero menos x barra ao quadrado e isso vai ser menor ou igual que essa soma que é menor ou igual que a soma até infinito perdão aqui eu não tenho quadrados e isto é menor que infinito porque nós provamos aqui isso nós tínhamos provado aqui que esta série é uma série convergente então agora o que nós concluímos aqui digamos que a soma desta série seja o número m é que xk menos x barra ao quadrado é menor ou igual que x zero menos x barra quadrado mais m e se a este número aqui nós o chamamos de r chegamos à conclusão que xk a sequência xk está contida podemos chamá-lo r quadrado é um número positivo na bola de centro em x barra tomando raiz de ambos lados e radio perdão o centro em x barra e radio r logo a sequência xk é limitada e nós conseguimos o primeiro feito digamos no caso convexo que a sequência é limitada sem supor nada no caso não convexo nós tínhamos que utilizar algum argumento externo para termos uma sequência limitada e por isso o teorema diz se existem pontos de acumulação então algo acontece agora não agora o ponto de acumulação existe porque a sequência é limitada mas isso requeriu o uso da desigualdade do gradiente bem agora sim nós podemos invocar o resultado anterior então existe um ponto de acumulação algum ponto de acumulação digamos x estrela ponto de acumulação de xk agora sim nós podemos invocar o resultado anterior nós já sabemos que se nós tomamos digamos usamos o método do gradiente com a regra com a regra de armígio aí nem precisaríamos que o alfa k seja menor ou igual que 1 mas se usamos a regra de armígio e se há pontos de acumulação os pontos de acumulação são zeros do gradiente então pelo teorema anterior o gradiente de fnx estrela é zero como a função é convexa a condição necessária de primeira ordem ou seja a estacionariedade implica que x estrela é minimizador global de f então o que nós já provamos é que todos os pontos melhor dizer de que a sequência é limitada e todos os pontos são minimizadores globais da função só falta uma coisa provar que existe um único ponto de acumulação porque se nós temos uma situação como esta aqui onde tem muitos então nós poderíamos ter que a sequência vai por exemplo vai oscilando aqui 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 e vai se aproximando a estes dois pontos de acumulação de fato isso não aconteceria nesse caso porque é fácil ver que a distância entre os iterados vai ser pequena mas digamos em dimensão maior do que 1 eu poderia estar me aproximando mesmo com pontos próximos um do outro com muitos pontos de acumulação por exemplo se o conjunto de soluções fosse aqui uma bola eu poderia ir me aproximando a bola com pontos cada vez mais próximos e finalmente todas as circunferências seriam pontos de acumulação e a diferença entre os iterados consecutivos seria zero bem e haveria muito ponto de acumulação todos eles soluções globais por exemplo a função aqui poderia ser o quadrado da distância a essa bola bom mas o método gradiente não faz isso e novamente bem agora para ver que existe um único ponto de acumulação nós voltamos ao fato que esta série é convergente e nós sabemos que se uma série é convergente e eu tomo ok a vez é uma cauda da série ou seja a série não a partir de zero se não a partir do elemento j até infinito de alfa i gradiente de f em xi então se agora eu faço j ir para infinito esse limite é zero isso é uma propriedade básica das séries convergentes então agora eu quero provar que o ponto de acumulação é único e eu faço o seguinte raciocínio o que eu quero ver é que este ponto x estrela que em princípio é um ponto de acumulação não sabemos se é único ou não eu quero ver que a sequência converge a x estrela então o que eu quero ver é que para todo epsilon positivo existe um k barra tal que para todo k maior ou igual que k barra a norma que por exemplo a norma de x k menos x estrela é menor que epsilon então em primeiro lugar como este limite vai para zero eu sei que existe eu tenho que provar isso então eu digo ok fixamos o epsilon positivo pelo resultado de que aquela série convergente existe um k til tal que para todo k maior que k til k til a soma desde igual a k até infinito de alfa e i gradiente de fin x c é menor ou igual não que epsilon sinal que epsilon sobre 2 porque eu vou dividir a coisa em duas partes por outra parte como x estrela é ponto de acumulação nós temos uma sequência x j k tal que o limite quando k vai infinito de x j k é x estrela e então pela definição desse limite existe um k chapéu tal que para todo k maior que k chapéu x j k menos x estrela outra vez é menor ou igual não que epsilon mas também que epsilon sobre 2 esse é um truque bastante usual quando você quer probar algo para todo epsilon existe um k você vai ter vários termos que vão ficar pequenos então você divide o epsilon em frações para que isso aconteça e então agora eu digo ok tomemos k que este que eu tenho que tomar aqui como máximo entre k til digamos que este já digamos que tomemos diretamente este k til aqui falamos k til existe um k chapéu que ele já seja diretamente maior que k til tal que para cada para todo k maior que k til acontece isso bom e agora vamos nós sabemos que x k então agora temos o k til e este k til na verdade vai ser o k barra existe um k barra maior que til então agora sim tomo k qualquer maior igual que k barra e eu quero verificar essa condição então eu digo ok xk menos x estrela pela propriedade que tínhamos aqui a qual começamos ou melhor dizendo aqui aqui está aqui é menor igual que xjk menos x estrela mais o somatório desde igual a jk a k menos de alfa i gradiente de f xc agora como k é maior igual que k baja então xjk menos x estrela isto é menor igual que épsilon sobre 2 e este somatório outra vez como k é maior ou igual que k barra então xjk perdão aqui como k é maior ou igual que k til e k barra é maior que k til portanto k barra é maior que k til este somatório bom digamos que em princípio isto já é menor ou igual que épsilon sobre 2 mais o somatório desde igual a j sub k até infinito de alfa i gradiente de fin si porque todos os termos são non negativos e isto como k barra é maior k é maior igual que k barra maior igual que k til então isto é menor igual que épsilon sobre 2 mais épsilon sobre 2 porque este término é menor igual que épsilon sobre 2 bom isto épsilon então efectivamente nós verificamos que a distancia de xk a x estrela fica arbitrariamente pequena para cá suficientemente grande será que aqui a gente fez o seguinte nós sabemos que a sequencia está se aproximando deste punto x estrela mas numa subsequência a sequencia vem até aqui muito próxima depois dá voltas depois volta vira depois volta 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 mas o que acontece é que estas voltas que ele dá vão ficando ficando cada vez menores porque a soma dessas distancias é precisamente um pedaço deste tipo um somatório desse tipo e isso também vai ficando cada vez menor então necessariamente qualquer que seja a bola que eu tomo ao redor de 6 estrela eu vou me aproximando e depois não posso sair dessa bola porque o somatório dessas distancias também vai ficando pequeno então fica presa na bola e como a bola é arbitrariamente pequena a sequencia converge pronto então para o caso convexo temos convergência de toda a sequência bem o que nos falta do e essa vai ser a próxima aula agora no estudo do método gradiente é estudar a taxa de convergência a taxa de convergência é talvez a principal fraqueza do método gradiente ela não é tão boa assim ela é na melhor das hipóteses linear e na verdade a melhor das hipóteses mesmo para uma função quadrática que são as funções mais simples que a gente pode considerar e para as quais em princípio a gente não deveria recorrer ao método gradiente porque para minimizar uma quadrática basta zerar o seu gradiente e para isso basta resolver um sistema de equações lineares digamos e para isso existem métodos como a eliminação escalonamento gaussiano com terminação finita mas mesmo nos casos em que a gente pode utilizar o método gradiente bom a função quadrática é bem simples e mesmo assim como a gente viu quando observamos o fenômeno de costurar vainhas o comportamento do método gradiente para minimizar uma quadrática pelo menos com a busca armígio e pelo menos digamos pelo menos a gente se restringe a considerar métodos de descida pode ser bastante bastante ruim agora mesmo assim a gente vai estabelecer que pelo menos temos convergência linear não sublinear aí sim vamos ter que supor que a função é de classe C2 então na próxima aula fecharemos o estudo do método gradiente analisando a taxa de convergência a convergência já está agora vem a taxa então aqui acabamos a aula de número 7 muito obrigado a todos até a próxima a próxima